Presidente da Administração, Conselho de Combatentes e Libertação Nacional, Vidal de Jesus, Ria Cleman, Hatole, Hira, Gnei, Mãe, Hira, Sorumalo, o Primeiro-Ministro, Taurmata, Nruak, Terçane, Tui, Ria Cleman, Veterano, Sira, Nebel, Luta, Batinan, Ruanulo, Toruanulo, Ressenhat, Baracliu e Município, Lautem, Viqueque, Novo Alcau, Mãe, Beirra, Manufahi, Helanangida, E ali que está, Nomanatuto, Mais ou Menos, Nanghat. Veteranos, com certeza, Conselho, Ministério, tem que haria equipa técnica para o controle. Controla-se, calo-ma-duniga, também há desenho do Ministério, desenho de modelo. Uma tem que calo-ma-duniga. Mais velha, não é saúde. Se tem que calo-ma-duniga, uma barbara que há pra ter, Veteranos, com certeza, vamos, não, vamos, 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 vamos. Exemplo, vamos, vamos, vamos. A U.S. estávamos fazendo um grande-c merry-s. Não tem um determinado lander. Nem as plantas, não há como as pessoas. A gente não tem um dia e a pessoa que morra. Por isso, muita gente tem um grande-carno veterano. Por isso, muita gente não tem um grande-carno. Mas a gente tem um grande-carno que é uma pessoa de água e o animal, também se tem um grande-carno. O Ministério do Assunto Veterâneo, o Plano, em 2020, há 60 casas, o Plano de Assunto Veterâneo, 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 O governo aprova o projeto de decreto-lei para o apoio financeiro para o veterano desmobilizado em luta durante o time de Ruanulo Resinat e o Jair Sira Neuma.